e reduza seu ping vai de no ping link na descrição e fala galera com esse casal gamer Bora continuar Assassin's Creed Valhalla aqui no PlayStation 5 bom vídeo a todos até mais tchau tchau e o que caçaremos agora já vale um animal majestoso macha movido por um fogo intenso olhos flamejantes e presas afiadas já viu uma donzela escondeira bem armada montar um javali na batalha ela o batizou de pelo duro incrível e esquisito suas bem-vindos geral a nossa todas as nossas lives ou com a Erika jogando comigo agora jogando geralmente tem as duas câmeras hoje é porque eu tô uns negócios no trabalho aqui não teve como ter minha cama mas a minha volta foi tudo ao normal a nossa aliança seria inútil não sei eu serei discreto a gente traz todos os lançamentos grandes no dia do lançamento hoje já teve ritmo a gente joga muito com o pessoal também nas terças-feiras dbd fortnite folgais e naquele caos quem se lembra de algo além dos inscritos da querida exatamente as terras são suas confio na sua avaliação temos nosso canal no YouTube também ela é um tição nós reacendemos nosso amor como se fosse uma informação canal é uma adição um irmão mais jovem tem mais 600 vídeos lá e a gente tem o nosso Instagram Instagram que tá tendo sorteio de um Playstation 5 e um Playstation 4 vai até agora no final do mês agora já tá quase sendo sorteado já quem quiser ver só dá uma olhada lá no Instagram coisa de casal gamer também se quiserem entrar no Discord ser bem-vindos lá eu e o Hadouken criamos o Goplin porque a gente começou a gravar umas lives ah é legal é legal passa o tempo nesse nesse a gente criou o canal por causa dessa quarentena sem muito o que fazer a gente criou passa o tempo conversa com o pessoal é bom demais e se diverte bastante sim sim e vamos a mesa não vai se pôr sozinha não é querida E aí e eu acho que eu acho que vai fazer os olhos pelo tempo de canal na Twitch seis meses seis meses de canal a gente a gente começou a fazer Live no Facebook a gente recebeu um afiliado na Twitch a gente tem que ser exclusivo aqui no horário de Live a gente veio ficou só na Twitch mas no total nove meses foi começamos 28 de Abril do ano passado começando o canal lá no Face aí a gente se trimava no Face no da Twitch na Mixer e na Mixer acabou ficamos no Face e Twitch aí a gente conseguiu o contrato de afiliado aqui no Twitch aí a gente veio só para Twitch mas vira e mexe a gente manda vídeos também para o Face aqui lá a gente tem dez mil seguidores muita gente que começou com a gente lá tem mas quando você pega afiliado tem que ser exclusivo tem na verdade é o seguinte exclusividade e não pode fazer Live junto no mesmo horário com o Facebook por exemplo se você até se a gente terminar Live aqui agora quatro e vinte na Twitch eu posso iniciar uma quatro e 21 no Facebook mas eu não posso eu não posso fazer nas duas dois locais ao mesmo tempo eu posso fazer na Facebook sim mas em outro horário e que o conteúdo daqui eu não posso antes de passar 24 horas lá ou no YouTube isso depois de 24 horas tem que ser 24 horas o o conteúdo exclusivo da Twitch depois aí eu posso postar um vídeo no Face no YouTube igual as nossas lives a gente converte em vídeos para o YouTube uma boa caça Birstan é o bastante para um dia nem meus tens ficarão com fome com o que pegamos e eles são tão vorazes quanto lobos devorando minha carcaça talvez eles encham o saco mas estou me divertindo eles são uma mudança e aos hostis e políticas de merda você trouxe a todos nós felicidade Eivor e eu agradeço do fundo do meu coração cheio de alegria Birstan o romântico que buscou seu verdadeiro amor procurando no triste refúgio da memória e a encontrando lá lindas palavras amigas lindas palavras bem a por se seu cão infeliz mal preocupou um javali eu não sei porque ainda não o demitir se vocês quiserem ir lá no discote também tem água para divulgação pode divulgar a cana vocês lá e isso que aí lá o pessoal que tá pode divulgar aqui mas por exemplo também vai ter 15 pessoas é 13 no caso que vão ver agora lá no discord como tem bastante gente aí o pessoal acaba vendo depois também e aí e aí e aí e aí e aí e já devem saber os principais focos né 50 seguidores ter três espectadores é a média para você conseguir um afiliado né isso aí e esquecer esse ramon sonho é igual a gente fala que a gente começou né causa da quarentena a gente já tem nosso trabalho tem nosso ganha-pão a gente não não temos são nenhuma de ser rico mas se a gente ganhasse os jogos que a gente paga todos os jogos igual ritmo a gente pagou 300 reais no play 5 e jogou demorou seis horas para zerar ele mas que a gente trouxe para o canal pô se a gente já ganhasse as chaves desses jogos para nós já estava ótimo demais não queria nenhum centavo toda a doação que é feita aqui é revertida para nossa lojinha que é a nossa loja de jogos onde tem jogos para PC gift card para Xbox Playstation Steam e Nintendo todo o dinheiro é revertido e hoje sob também a gente investe no canal eu consegui hoje parabéns aí agora só tinha que manter a meta provavelmente de live vocês já tem só manter o e você só consegui ali os três espectadores aí de média que vocês já conseguem filiado provavelmente temos uma grande dívida com nossa amiga em comum uma dívida que prometia honrar com cerveja e leitões irmã você esqueceu onde está tem o direito a ser feliz ela ou devo bancar a ama para sempre seu filhote ingrato feliz sim mas você se humilha todas as noites agitando-se como esse joelho de porco olhe a língua menino senão os dois dirão verdades que verdade tem a dizer que você voltou para esse homem volúvel que abandonou anos atrás por uma franca uma mulher que ele pagou para a danesa raptar naquele teatro no Lamas cuidado menino ou aquele que você deixou apalpá-la e o levou para sua cama por nada toda essa que se está comentando ele ainda é casado a esposa foi sem raptada e você não passa de sua eu sou eu sou a mãe do filho dele seu moleque o filho o alfida é o que eu acho mais difícil é espectadores é por favor menino eu com o tempo dá certo sim sim o que é uma dica que a gente pode dar não se preocupem com o número de seguidores isso aí pouco importa se preocupa com os espectadores mesmo meu Lord ótimas tem canal aí que tem por exemplo gente tem quase 500 seguidores a média nossa 17 a 20 a 20 espectadores que é uma média até se for olhar alto pelo número de seguidor tem nego que está com 10 mil 20 mil e tem a mesma média de espectadores nossa então não muda nada mas esse cara faz troca de seguidor faz troca de negócio tem gente que usa bot não aumenta nada não aumenta nada porque ganha por seguidor por sub dano é canal de milhares e e é dez e cinco e aí o charles de volta começar tudo bom e tá tranquilo fez missão cupido aqui dos missão cupido é o arca juntando os casais eu tô vendo o erica ai erica burro ó perdeu muito não ii nobel não olá e sabendo que tudo melhorou e melhora eu quê Deve ser da caganeira aqui de lá. Vou te ignorar, Charles. Hoje quem tá sou eu. Por isso que eu não tô com câmera, na verdade. Eu tô com o microfone dentro do banheiro aqui. Aquele som é quase humano, mas... Deuses... É, daí pra pior. Só ir pra pior. É mentira, gente. Toma bordo. Toma bordo? Não, toma bordo que ajuda, beleza? Que coisa. O que deu com o problema? O Marlon pagou fiança. Não seria bom se a levassem de novo. É? Mentira, ele conseguiu um notebook lá na cadeia. Cuidado! Pra assistir a gente. Ei... Entreguem a mulher, Zanezes. Se não tiver ferida, talvez algum sobreviva. Quanto pelo ladrinhos desgraçados. Protejam o Estre. Preparem o barco. Estamos indo até.. Onde você tá lá? A uma é ela torcendo lá atrás Não sabe onde ela tá Tá no bambu Você é de Odin? Você é de Odin? Desgraça Desgraça pelo celular tem um código ou pelo nome do canal eu acho vocês no discord eu acho que tu tem que entrar só tem que fazer a exclamação discord no chat essa da exclamação discord vai ter o link se você quiser ir pelo celular abre a live que eu vou lá e puxa aí se não der você vai pra gente tamo junto seu sofo o que você tá puxando o saco hoje tu tá entendendo não é pois é o que vocês costumam julgar lá no canal de vocês fala para nós vamos no canal de vocês o que vocês costumam julgar que esse vídeo vai para o youtube não dá muita vila nossa não mas tá né o que interessa também acho que tá querendo alguma coisa né tô desconfiado é desconfiado confesso falando que vai jogar dbd com a gente que vocês jogam lá no canal o nome do canal de vocês quais jogos vocês gostam de jogar tá com espírito bom nem sexto ai cada um tem um canal eu entendi isso é esse mesmo aqua luna com dois eles levanta a senhora aqui né que nem morro é obrigado obrigado é estrade prometi que a libertaria da sua vida em um essex o dele também é o haduk não sou o marco mais mas vou stalkear já abriu abri aqui o do haduk a gente vai ficar no mundo ver que eles jogam bacana isso montou um grupo com mais dois amigos já ganhou já ganharam nosso folo aqui os dois porque joga dbd aí tem que ter o folo joga dbd tem que ter nosso folo nirsten conseguiu o que queria e estrade vai para a francia tenho que voltar reviravoltas são boas são boas rank 11 haduk em rank 11 a gente também joga a gente também é ruim cara esse nome não me é estranho eu tô achando que eu já andei matando esse haduk umas vezes que eu sou mankiller eu não vou mentir que eu sou rank 9 é muito provável que eu tenha enfrentado o haduk nem sei se o estômago já fiz meu trem de perna e ombro estou com endorfina entendi se explica é ele reseta acho que é dia 13 é dia 13 é dia 13 e reseta o rank mas o que é que é hoje? hoje é dia 27 é bem provável que o gregor joga magic killer mas tá jogando salva agora é milagre que acontece mas tem motivo ah foi um bug aí é tenso é bug mesmo porque se você tava no 11 porque o 11 é o verde e o 3 é o amarelo eu vou voltar com o 3 e você joga com o nick e Deborah NG é isso mesmo? Deborah NG eu não me lembro não agora Haduk não é estranho não meu nome de killer é Ignatius94 não sei se você vai lembrar de algum killer assim aí ela fala pô lembra um Zé Ruela que me camperou e eu ia rir não, eu não uso noid eu ia rir eu sei que é o Ignatius eu sei que é o Ignatius seu filho da... eu sou eu mãe é em terras estranhas onde é isso? é aquilo mesmo fala com a Rani você não acha que a gente podia comentar que é negócio lá não? ou podia... eu quero ver o mapa da aliança eu não sei, vai ter que preparar as coisinha ainda não, deixa quieto é não paro de pensar em Sussex atualização do Twitch disponível deixa eu autorizar aqui é que nem o killer não, nossa campeonato muito pro contrário costuma às vezes os quatro fugir porque eu tenho um negócio ético meu de não camperar nem que seja o último do gancho e eu não gosto que já tá machucado e aí geralmente me ferro pra ver isso é grande survival como é que é? vou mandar avisar nossos aliados imediatamente encontre o Bassin quando puder ele já deve estar em crime mas se o time começar de sacanagem eu não tô nem... eu não campero não mas aí se o cara... Greg Killer apelou um camper ou Charles nossa, chamou de camper, hein Gregório eu mandava Marlon pro pet shop de volta é, Marlon, desculpa né eu não preciso me reparar é, não, mas eu acho que não não me lembro não mas o Hadouken não me é estranho esse nome deixa eu atualizar a Twitch eu vou ficar sem meu chat por enquanto ué, ele caiu direto aqui? bacana voltei o que caiu direto aqui? o Calum me falou inclusive eu entrei no Twitch por causa do meu namorado daí daí eu entrei no canal de vocês pelo nome ó legal legal bacana nossa, mas tá longe nossa, tá muito longe não tem nada pra teleportar, né? não 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 mas perto de cima já tá é... eu puxar essa casa sempre pra fusão com o Marlon o Marlon também tá tem tá manda ser pro triturador, tá doido? é... essa história sim sim é... o... 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 é... o... o... Ingress Ingress Preciso tomar cuidado agora Ninguém entendeu o Mal O que você deu valor? O Shards ali Nossa referência Outlast é boa Outlast é maravilhoso A Erika fez Outlast Outlast 2 Minha primeira live foi Outlast Acredito nisso Perguntei, perguntei o que tava tendo a live Resident, Call of Duty Call of Duty a gente gosta de multiplayer Mas a gente não joga não Poxa, ninguém assistiu as sexta-feira 13? Cara, tem tanto tempo Mas a questão é Qual dos 30 sexta-feira 13? Muito antiga Eu não lembro Não, e outra Tem 30, né? Partinhos de leve Ah, o 1 que é do Hospício é maravilhoso Eu acho melhor do que o 2 Apesar do que o 2 tem uma ambientação mais bacana Ambientação não Graficamente te deixa mais imerso As coisas se tornem Ah, está a bola Que era o Resident Evil 8 Doido pra ele Eu queria entrar nessa casa Estou trancado mesmo Ah, não importa não Ah, mas aqui tem uma coisa O que aconteceu? Nada? Entendi Ah, então eu vou tomar banho Desejo meu folha espalhada Ah, também Para esse ano Para esse ano é o jogo que eu mais espero Resident O 7 eu sou apaixonado Da Erika Horizon mas vai saber se é o anciano Ué Ué, mas tá onde eu tô então Não Não Eu vou colocar o Jason no liquidificador Para matar ele com fogo Ah, não lembro disso não A Doug falou que esse jogo é foda Gostei da notícia que o Xbox Do Resident Evil vem para os consoles do Xbox One É a geração anterior também Justíssimo Ficaram chateados com o 7 também Eu não, eu amei Fui apaixonado com o 7 Principalmente que eu joguei ele em VR E é o melhor jogo em VR Que existe até hoje Mas tente não me decepcionar mais Eu amei, sou apaixonado com ele Mas, vou te dizer, eu não joguei os antigos Tá? O primeiro Resident Evil da minha vida foi o Revelations 2 E depois o 7 Eu não conheço os antigos E depois o 2 e o 3 remake Mas eu não conheço os antigos Eu não faço comparação a esse negócio Aí talvez por isso eu tenha gostado Amado o 7, entendeu? Porque eu não fiz comparação Eu não tenho como comparar Se eu não joguei os antigos Levei como uma história a parte, entendi É, o Charles é anunciado do canal em Resident Evil É, o Charles é anunciado em Resident Evil Se você quer ser coroado como rei de Wessex Porchester tem que cair Uma aliança aqui serve a nós dois Você me prometeu um grande exército Mas não invadiria nem o quintal de uma velhinha Com o que reuniu aqui Lá são minhas nostalgias, não joguei Seus aliados estão a caminho É preciso paciência O 2 remake é maravilhoso O 3 também é muito bom e muito curto Com só isso de gente? Deseja tanto ver Valhalla hoje? Não vou cruzar os braços Eu amo o 4 Muita gente Acho que é imânime não o 4 Tem que jogar ele ainda Com o caminho daqui até lá Posso lidar com batedores Diga onde estão E eu cego os olhos da Fulk Um está na estrada entre Brigoworth e Chichester Outro nas margens do rio ao norte de Crowley Um terceiro vigia As colinas ao sul de Croydney Mas devo avisar Só temos conhecimento desses Pode haver outros Temos que correr o risco Eu acho os batedores Você posiciona seus homens perto de Porchester Essa é uma aposta insensata Alimenta corpos Se nos avistarem estaremos vulneráveis Se busca a vitória Venha agora ou nunca Cada hora perdida pode ser a última para Sigurd Tomara que você seja tudo o que prometeram Hummm O que que é batedores mortos aqui? Esse cara ruim? Os portão? Eu acho que é Me laço Recomendo Hadouken Principalmente para chamar o público Porque aí vocês configuram uns bots Que avisam lá Porque a Twitch adora não avisar É Começou a live A Twitch adora isso A Twitch adora não avisar Que começou a live Mas aí o Discord avisa Ó, a live começou Certo Discord não falha não Mas a Twitch Tu cortou, Gregorio O que? No link do Discord No link do Discord Peraí gente Só arrumar para o tag aqui Passar no Discord É, tua câmera se foi, né? Uhum Foi tudo A webcam virou o negócio de jogo Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo E a câmera morreu Ai, eu aguento Vendo as configurações ali Vendo as configurações ali O que que tu tá sendo Tá certa a câmera mesmo? Tá não Volta lá Tu tá aí, meu bem Tu tá em 720 e 50 fps E aqui tá em 720 e 50 fps No snapshot Olha embaixo Olha embaixo Tá, mas é porque Tô trocando isso Câmera Resolution Câmera Resolution 1280 e 720 e 30 É Full HD, filhote Mas é porque muda pra placa Mas a placa tava... Tava certo antes Que estranho Mas a placa fosse Full HD? Mas ela não puxou no... No... Coisa Perdi nada É, só aceita Não aceita É, tem horas e várias horas que não avisam Sim É, que é... É, no início nosso foi a mesma coisa Isso aí Não avisava e tal Eu falei, não adianta ter que criar alguma coisa Aí fizemos um bot na Twitch lá que... Resolvido Ah, avisa Tem muita hora que a Twitch não avisa Alô, é o gato? Aí voltou Resolveu Resolveu Acho que tá tudo entendido É, atrasa também Quando avisa a Twitch ela atrasa, né? Instantâneo não Até no... Lá no... O quê? Thank you O quê? O Charles Não é o comeback Ah, tá Eu... Eu do nada Ué Lá na... O Discord avisa O Discord demora também avisar Uns sete minutos Vai dar uns cinco minutos de atrasa É, mas avisa É garantido É garantido Se você configurar o bot direito É É É É É É O que é? É É Pra mim, pra André, a gente pega as lives com as segundas de diferença Por isso que eu tô falando do Discord A gente faz nossas lives aqui de segunda a sexta Se tiver motivo, a gente faz no sábado O motivo, eu digo, jogo que lançou no fim de semana, etc De 13 às 17 horas Se algum dia vocês quiserem, puderem começar a live, por exemplo, às 17 horas A gente manda um gank lá pra vocês Pra um povo daqui conhecer o que vocês estão jogando também Conhecer vocês, se interage com eles Que aí se o povo gostar, já vai ganhando Mais seguidores, mais espectadores Mas aí tem que vocês terem que abrir live às 17 Não, caralho É só chegar pra gente e falar Ó, eu tô abrindo live aqui Manda o gang pra gente A gente manda o pessoal todo pra lá Ah, acho que esse eu só luto com ele Acabou a mão Que nível que é esse aí Não tem ideia Isso, a gente repassa o nosso público Ai, puxou foguinho É, talvez você esteja mais rápido agora, meu querido Ai, querido Flecha Ai, tá chegando um outro pra ajudar Tá chegando muita gente pra ajudar Não, mata ele Isso, morre O que eu tenho que fazer? Não é isso que é bater do amor Tem que fazer um triângulo melhor ao finalizar Ah, tá Ah, tá Fala que você tomasse o Discord Ai Deixa eu abrir o link pra ver o que acontece É, me leva pro Discord Inclusive, já tava Me botou de novo Ah, com a Luna entrou Entrou, entrou agora Tem, né? Agora deu É, isso não é batedor não Ah, os batedor tá aqui Ah, tem que ser Não sei No Instagram também Como a gente fala Se vocês quiserem Estamos sorteando Play 5 e Play 4 lá Com nossos parceiros Acaba agora Acho que dia 31, né Acho que é Acho que é sábado Instagram também Coisa de casal gamer E E tá a foto lá Explicando o que tem que fazer Pra tá concorrendo ao Play 5 e Play 4 Dia primeiro Dia primeiro é qual? É o Play 4? Tem um que é sábado Tem um que é sábado Inclusive, deixa eu postar lá Tá certo Boa sorte, Charles Boa sorte Quem quiser o Play 5 Acho que pode escolher 5 mil, né? Aham Não pode pegar Não dá A gente aceita Não é Não vou negar Como é que eu sei quem que é Ah, ainda tá mais pra lá Na hora que chegar neles Deve aparecer um negócio assim É melhor não chamar atenção Exatamente onde passe Ah, eu vou tentar ir nessa casa com certeza Achei Ah, eu vou sem flash Besteiro, volta aqui, besta PS5 Sorteio dia 30 do 1 PS4 Com 10 jogos Dia primeiro do 2 Não entendi Isso aí Valeu, Charles Eu tenho o costume de jogar Pela 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 Manhã Pela Pela Umas 10 Meias 14 Estou me impedindo que jogar Então Primeira coisa É Já ia falar isso Primeira coisa pra dar certo Já Pra ter conseguido afiliado Joga o que você quiser Joga o que você gosta Que isso, gente Olha o que Na hora que o povo curte A maioria das vezes não Mas é isso aí É uma É um negócio A gente com 6 meses de tweet Tamo com cerca de 20 A gente chega a 30, 40 Quando é lançamento Até Média de 30 25 a 30 Mas Tamo 6 meses com 16 espectadores No Quando não é lançamento Assim 16 a 20 Mas Demora Demora Não vamos virar lanzoca Da hora pra outra não Você gostou do Jacob? Não Ele é um cavalo Gosto do Jacob Não Não faz o negócio de crer busca aqui por favor Não Vai 10 pessoas Olha lá Um já saiu Dois já saí Sai lá Quanto pessoa só Tinha 16 Tem 14 agora Eles curtindo ou não Cara já tá morto Aqualuna Quem tem que curtir sinceramente é você É porque você É porque você Se você não tiver curtir na própria live Você vai ficar estressado Você vai ficar com raiva Vai chegar gente Você vai Querer Mas Porque você tá estressada Não tá gostando Do que tá jogando Então O povo E o povo tem que tá na sua live Não pelo jogo Pelo streamer O povo tem que acompanhar a live por você Não pelo game Porque se não for por você Quando acabar o jogo O pessoal vai embora O pessoal tem que te acompanhar por você Jogue o que gostar Vai aparecer gente Vai ver que você é simpática Vai ver que vai gostar Da sua conversa Interação com o chat Interaja muito com o chat Porque se não for pra interagir Faz vídeo pro YouTube A live é justamente pra isso Pra falar com o pessoal Pra conversar Acima de jogar E aí O que é o nome do Jacob Meu Deus Olha lá Menos um Tem preso O Charles falou Se você não gostar do jogo Que vontade vai ter de jogar E que o Havaid vai passar Pra quem tá assistindo Exatamente Exatamente Não tá quando Uma pessoa tá feliz Jogando aqui Quando a TAP é da vida Jogando Já tá sem paciência Não jogue amnésia Novo É, amnésia é bem ruim Dark falou Joga que gostar Pois é Isso aí Eu falo pra caramba Fora que eu também Não sei jogar O que eu não gosto Então você já tá com Meio caminho certo Já tá Meio caminho andado Já Não tô com pressa Melhor ainda A Marlon voltou do pet shop Mari É, a Marlon voltou Pagou fiança Isso, joga também Encontra um jogo Igual vocês jogam DVD Jogam Não sei se Jogos que são Multiplayer Jogam com seguidores Mas cobra 100 reais Mentira 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 A gente pediu cobrar ponto Desculpa gente Já tava na metade do jogo Eu arrependo até hoje Mas World War Olha Então às vezes Te recomendaram por isso A gente tá jogando Com seguidores World War Z Toda terça-feira A gente fez ontem O episódio Dois dias do talent Terça-feira E ele é bom Que ele é próximo Plata-forma Ele é próximo Plata-forma É Se você for Por exemplo Apaixonado Com um jogo Também Se tiver Algum específico Pode fazer Nichado Tem Boas chances Por exemplo De atrair Você vai atrair Um público Só de quem gosta Daquilo Mas o povo Gosta Daquilo É um Nicho Igual A gente tá Criando Num segundo Canal Que fica pronto Em fevereiro Que vai ser Nichado Vai ser Diretamente Pra um público Em específico Não vai ser Geral Igual Eu Coisa De casal Gamer Que a gente Traz Todos os Jogos Todos os Lançamentos Não Vai ser Pra um Tipo De Conteúdo Específico Só Então Vai ser Nichado É uma Opção Também Agora Se você Não Tem Esse Jogo Que você Gosta Pra Caramba Assim Vai Perder Vai Ganhar Vai Perder Vai Um dia Vamos jogar Até que a gente Curte Um jogo Não Com certeza Aparecer Terça Feira A gente Tira Terça Feira Pra jogar Com Pessoal Toda Terça Aí é Fall Guys É Fortnite É DBD É World War Z Que a gente Tá Fazendo Também Aparecer Terça Feira Aí Vamos Jogar Precisa Marcar Só World War Z Que já Tem A Fila Que já Tem O Pessoal Que Já Tá Marcado Pra Jogar Com A gente Sim Mas Fall Guys Fortnite DBD Não tem Que marcar Nada Só Aparecer A gente Adiciona Na hora Chama Lá Terça Feira É O Marro Não Tô Sabendo Que É Pois é E se Quiserem Você A Dark Continuam Sendo Os Modos No 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 Preciso Aprender A Colocar O Áudio Do Povo Que Joga Com No DVD Você Joga Em Que É Na Na Verdade Você Faz A Live Por Onde Você Usa O Ah Faz Pelo Xbox Ela Não Você Joga No Xbox Faz Live Pelo Xbox Também Líderes Não Devem Duvidar De Si Mesmos Ninguém Respeita Um Coração Vacilante Conheci Muitos Impulsivos Como Você Poucos Ais Estão Neste Mundo Na Party No Xbox Não No Playstation Tem Mas Acho Tem Também Xbox Tem Que Liberar Nas Configurações De Privacidade Que O Áudio Seja Liberado Na Party Nas Lives Aí No Caso Quem Tem Que Fazer Isso É As Outras Pessoas Tem Que Liberar O Áudio Para Sair Na Sua Par E Para Sai Na Live Sac Sac Vindo Do Oeste Traz Felicidade Né Charles Pouso Devia Ver Outros Batedores Que Não Tínhamos Conhecimento Está Feito Está Feito Seu Forço Para Luz Olha Mimimim Tem Bata O Mimimim A Bata Que Foi Faz Lai De Bata S2 Controle Do DualSense Está Indo Por que Você Morre Só Corre Para Escutando DualSense Mimimim Na Vida Por que Vocês Vão Fazer Outro Canal Porque A Gente Quero Fazer Um Canal Agora Lichado A Gente Quer Fazer Um Teste Que A Gente Fez Muito Curso Nessa Are De Lá Tudo Que A Aprendeu Foi Com BRK Sedu Fazer Tudo A Escolinha BRK Sedu Lives Tudo A Gente A A Algumas Coisas Intuções Também Que A É Bom Você Tem Algumas Opções Né A Gente Quer Testar Esse Nicho Específico É Se Vai Dar Certo Para Que É Uma Coisa Que A Gente Gostamos Bastante E Que A Gente Sabe Que Muita Gente Gosta Também Mas Muita Gente Também Não Gosta Mas É Algo Nichado Se For Algo Nichado Tem Tendência A Gente Atrair O Público Mais Facilmente Porém Não Vai Ser Um Público Tão Grande Porque O Público Como Gosta Disso É A Tendência Chega Mais Fácil Até O Nosso Novo Canal Entendeu Mas Obviamente O Número Seria Provavelmente A Gente Não Sabe Aí É Querer Previsão Tudo Tem Que Ser Na Base Do Teste A Gente Investe Dá Concorrência E Com Base Na Nosso Supra Concorrência Segundo Canal Possivelmente Vai Ser Interessante Mas Se Vai Dar Certo Ou Não Sabe Assim Dá Certo Dá Para Nós Já Certo A Gente Tem Todo A Gente Todo Dia Tem Um Chat Que Conversa Com Live E A Gente Ficasse Fala No Convento Sempre Tem Gente Conversando Com A Gente Sempre Tem Alguém E Isso Pra Nós Já Deu Certo Era O Nosso Objetivo Quando A Gente Começou Conhecer Pessoa Desde Lá Do Facebook E Gente Para Julgar Isso Conhecer Gente Para Julgar Por Esse Motivo Chats Falou Que Eu Sempre Falando Besteira E Nós Também Nós Também Sopra Perguntou Para Alguém Que Se Chama Hadouken Se Ele Gosta De Street Fighter Recue Seus Animais Mas O Melhor O Por Está Gredando Sem Dúvida Sem Dúvida Nenhuma Sim Sim Não É É A Cabeça Daquele Desgraçado É Minha Não Se eu Chegar Primeiro Não Se eu Chegar Primeiro A Vida Pois é Acho que Não curte Não Marinho É Se Se não não é rinde, às vezes a gente fica tão masterizado por causa disso, pois é. A nova mensagem partiu. Você não tem coragem de terminar o que começa. Ele está morto, Avor. Você está ferido, Mordor. Deixe que eu leve seu irmão ao acampamento. Ele sempre foi mais rápido que eu. Saiu do útero uns instantes na frente. E agora chega primeiro em Valhalla. Lembrei-te que amanhã é uma hora da tarde The Medium, diretamente do Xbox Series S. Vamos ver como é que está o jogo. E amanhã vai ser ele o dia todo, que geralmente a gente troca o jogo. Mas como é lançamento, amanhã vai ser o dia todo dos The Medium. Uhul! Isso aí, Chaz, na nação. Daqui está me dando o Ré-Ré. Está viciado no DVD ainda, Daqui? Como é que está lá? Calma, Guthron. É a Fulk que merece a sua ira, não Eivor. Você não viu nem metade da minha ira. Quantos homens meus estão mortos só para Eivor colecionar mais glória? Estão muito ansiosos. Você sabia do perigo tão bem quanto eu, Guthron? Você viu uma oportunidade e quis aproveitar. Verdade. A culpa é apenas minha por ter confiado em você. O que aconteceu aqui? Uba, Shoma, chegaram em uma hora triste. E tarde demais para ensanguentar nossas lâminas. Eu esperava tomar Portschester com essa aí, mas Fulk foi alertada. Não tenho mais estômago para isso. Vou para o Oeste. Pois vá, mas você vai partir. Eu preciso de você. Você precisa engolir o seu orgulho, alimenta corvos. Escutar gente que sabe mais que você. Vai quebrar a exclusividade? É uma coisa que acontece muito com a Sony, né? É possível que aconteça assim. Duvido, não. Eu ouvirei você, Guthron. Ruína dos sexos. Eu acredito que aconteça. Aconteceu com o Ryzen, Detroit. Comecei a botar do quê? Do The Medium e o Elite Princess 5. Chegamos quando não nos esperam e atacamos rápido. Reúna seus aliados. Porque você pode ter feito contra a exclusividade por um ano também. É. Como eu acho que o jogo. não é um Microsoft Studios. Então a tendência é não ser exclusiva mesmo não. Eu espero que não. É, não é Microsoft Studios não. É Blue Bertin. Não preciso que ele me diga quando eu cometi um erro. Com certeza ele vai sair depois. Fico feliz de ouvir isso. Ah, já estão vendendo ele para este. Já estão vendendo ele para este. Já estão vendendo ele para este. Vamos esperar os nossos aliados para o ataque final. Até lá, temos trabalho a fazer. Primeiro, um novo acampamento. Os saxões vão pensar que recuamos. Mas vamos chegar mais perto. Aqui. Chegar sem ser esperado. Alô, tem um atraso. Sigam para lá antes de mim. Juntos, vamos derrubá-los. Não me agrade em nada lutar contra a minha gente. Mas dívida é dívida. Só este xbox. Ah, sem dúvida vai lançar para o Play 5. É um homem de Wessex. Povo de Alfred. Não são seus irmãos. Voltou Dash. Olha lá Dash. Jantou? Jantou. Ela tinha boa, ó. Ela tinha boa, ó. Que drama. Comigo, como se fosse na última refeição. Ah, até igual em outro dia. Tô da hora. Depois de cuidar do acampamento, saxão. Mas esperando lançar o quê? God of War no Game Pass? É isso mesmo? Que que Gears of War? Temos trabalho para fazer. Não, Gears of War já tem lá, ué. O meu gol no Game Pass é Gears, não é não? É, mas a Liza tá falando do God of War mesmo. Não sei. O Gears já tem lá, ué. Se não, se for o God of War mesmo, filho. Dependendo da madrugada, vai é God of War mesmo. Pode ter sido a última. Que isso, Dash. Tá doido? Doido, Dash. Ó, 12 pontos. A gente resolve isso. Mas continuaremos no nosso próximo episódio. Muito obrigada quem assistiu. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho